O cara da lavanderia é sacanho hoje, hein? Diego! Vem cá, Tico! Ai, você tem que voltar ativa, parceiro. Não! Opa! Onde a gente tá? Tá bom. Vamos fazer exatamente o que nós fizemos da outra vez. Pronto? 2006, aí vamos nós! Funcionou? Tô aqui, tô aqui. Cheguei. Fica longe de mim, moleque! Então o mundo vai acabar de novo, né? Olha quem chegou, bem na hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.